Nunca tinha conseguido me realizar profissionalmente. Eu fiquei com o princípio de depressão. E aí, eu conheci aquele arroba. Eu fiquei sabendo através de um e-mail sobre o curso online. Eu tinha muito receio porque eu não tinha certeza de que eu ia aprender. E às vezes a gente fica inseguro porque o curso é da internet, né? E eu vi que o curso era exatamente o que eu estava procurando. Gente, tá valendo cada centavo que eu paguei nesse curso. Eu já tinha feito um curso antes e não chega nem uns pés. Graças a Deus a minha agenda tem aumentado. Cada dia mais os clientes gostam e indicam para outras pessoas. Ganho três vezes mais do que eu ganhava antes. Eu tô gostando tanto de dedicação e design que eu vou encerrar a minha carreira de cabeleireira. Então, se vocês estão em dúvida, comprem. Vale muito a pena. Muito, muito mesmo. E aí, eu vou te dar um e-mail sobre o curso.